Não é aqui mesmo. Cuidado aí com essa janela partida aí. Eu vou entrar aqui pro baixo, João. Matei outro, Jesus. Nossa, mano. O cara apareceu aqui do nada, mano. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Toma. Toma três kills. Três kills. Wow, what the fuck. Mata tudo. Mata tudo. Tchau. 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 Tchau.